Peugeot 206, roda branca. Diferenciado. Volkswagen up the connection. Vargas carcin. 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 términos sofrer clean. Vargas carcin. Peugeot 308, fase 2 Xule Astra Femegas 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Subaru Legacy de primeira geração, sedã, Chevrolet Impala, fantástico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gol G3, duas portas, na melhor carroceria. Santana Quantum, com rodas orbitais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Elisa Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali Fiat 500 Abarth Estavam sumidos? Pessoal e gente boa Colecionadores Temos aqui uma dupla muito especial Duas unidades do Fiat 500 ou 500 Abarth Abarth é a divisão esportiva da Fiat Tem a marca do escorpião São verdadeiros Abarth Tivemos poucos modelos Abarth no Brasil Que incluem O 500 Abarth O Fiat estilo Abarth E não lembro se tinha mais um Peugeot 206 Abarth E não lembro se tem mais um Olha só, encontramos aqui uma Ibiza Essa aqui era uma van Que era feita em cima de chassi De Ford F1000 Uma van não, é um furgão Literalmente um furgão O Brasil não produzia furgões Então as empresas fora de série Que eram independentes Construíam em fibra E outros materiais Veículos originais E temos aqui uma ótima unidade É difícil ver a Ibiza Junto com o FurgLine Eram os furgões oferecidos no Brasil na época E eram caros, valiam uma nota Difícil de ver É sempre legal encontrar Uma unidade essa aqui E está em ótimo estado Eu vi que está sem os bancos Então fica gigantesco Um carrão Olha só a parte traseira A tampa é enorme Fantástico o carro Então segue aí pessoal Ibiza Ford F1000 Furgão Como é que eu não vi isso aqui chegando Pessoal Dá uma olhadinha neste carro incrível É um Citroën XM Anos 90 Eu adoro esse carro Achei o fantástico Design Espetacular Pareciam os meus desenhos De criança De carro Bem pontudos Olha só Era o top de linha Da Citroën No começo dos anos 90 Na linda cor verde escuro Olha só Brilhando Tem um motor V6 Importado Da França Este carrão Olha só Que lindo Melhor época da Citroën As linhas retas Aerofólio Uma suspensão especial Citroën XM Olha aqui o Impala Parado Magnífico Carroceria duas portas O Coupé Olha aí o interior Todo modernizado Tem ali o símbolo SS Super Sport E o símbolo do motor O 454 V8 Câmbio manual Pelo que estamos vendo Volante e vários mostradores Capô aberto Mostrando aí o coração Do monstro O V8 Chegou o Impala Do pessoal da Kurama Auto Care O Ford Escort XR3 Embora Olha só ali A tampa Do capô Levantado Abertos Olha só Este metal Olha o V6 E o V6 Olha só aqui Gold Vamos lá. 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 Olha só o azul. E o vermelho. Na pose, os dois já foram capa do carrão de Dudu. Dando uma voltinha de Peugeot. Vamos lá. 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 O pessoal aí zoando. Peugeot 106. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Volkswagen Gol. Com o rodão. Acho linda essa roda. Gol G6. Eu acho que é o G6, né? Ou será que é o G7? Hum, estou achando que é o G7. Vamos lá. O que é isso? Peugeot Volkswagen Polo Alô Vem embora 500 Falou Alvor, até mais Olha que carro legal Vem o Clio com o rodão Olha esse Aerofone Olha esse Aerofone Audit A3 Primeira geração 4 portas Primeira geração 4 portas Audi A3 Primeira geração 4 portas indo embora beijo sonzão falou até mais 207 peruas skippin olha a lição é astra falou até mais o 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 Monza, Coneon. Alô? Yastra. Lindo, é verdade, nossa. Alô? 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 Vamos lá. Olá, até mais. Olá, valeu? Olá. Olá, vamos lá. Olá, vamos lá. Olá, vamos lá. Olá, vamos lá. Olá, vamos lá.